Olá tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal DeFi Tokens e Criptomoedas da rede Bynes Smart Chain da rede Ethereum, ok? Hoje venho trazer aqui sugestão dica do dia, tá? Um token aqui que deu um pump enorme, mais de 500% aqui. Vou mostrar agora para vocês, ok? Esse token aqui ele foi recém-lançado, tá? Ele foi listado hoje no CoinMarketCap e olha o pump que ele deu, tá? Então vamos lá, copiei aqui ó, copiei o contrato, tá? Vem aqui na Pocoin e vou pesquisar, pesquisei, tô no tomográfico de minutos, tá? Aqui ó, o pump que ele deu. Daqui ele veio para cá. 415% pessoal. 415% daqui para cá. Deixa eu desligar aqui esse. Na toda hora recebe mensagem aqui no Telegram. Então seja, daqui para cá ó, de 2 centavos para 13 centavos. Olha o pump que ele deu, tá? Então ele veio aqui ó, ele nasceu, vamos ver aqui o dia que ele nasceu. Estou no gráfico aqui de dias, tá? Ele nasceu agora, só alta, só tendência de alta. 600 e poucos porcento, 633% desde a origem dele, tá? Então ele nasceu aqui a média aqui de 1 centavo de dólar, tá? Dia 7 de fevereiro, hoje é dia 9, tá? Então a gente comprou ele ontem, tá? E no caso hoje entrou no CoinMarketCap, deu esse pump, a gente já vendeu, acabou de vender, tá pessoal? Então você que tá vendo esse vídeo agora, não sei quando que você vai ver, se é hoje, amanhã ou depois da amanhã, hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, 4 horas e 52 minutos, tá? Então 4 horas da tarde. Então aqui ó, ele deu esse pump aqui. A gente comprou ele mais ou menos aqui a um, quase 2 centavos, tá? E ele, a gente vendeu aqui quando chegou a 12 e 50, mais ou menos, tá? 12 centavos e 50, né? Quase 13 centavos, ok? Ele tem uma taxa, tá? Uma taxa de contrato. Vamos copiar aqui, vamos verificar qual o valor da taxa. Então aqui ó, a gente consegue ver aqui o valorzinho da taxa. A taxa é de 0%, tá? Eu fiz esse suspense pra vocês verem que tipo assim, token, token geralmente sem taxa, tem dado mais resultado do que os tokens com taxa. Por quê? Quando você entra com token com taxa, que tem lá 15% você comprar, 15% você vender, ok? 15% você ainda burla ali e não paga, tá? Mas na hora de vender, não tem pra onde escapar, você vai pagar os 15%. Só que você ainda corre o risco de ser um scan, né? De derreter o token, de o token cair, né? Ou então fazer uma correção ali bem, né? Bem lá embaixo, bem no rodapé, enfim. Então você acaba não ganhando com os tokens com muita taxa, tá? Com taxas altas, tá? Ah, é bacana comprar com taxa? É bacana quando você vê ali o gráfico só subindo, você acredita muito no potencial daquele token, você vê que o gráfico tá só subindo, então você, de repente, se deu bem, tá? Ou não, né? Mas, se o gráfico ali, ele fica oscilando muito, ou seja, você entra no token, quando a gente cobra, por exemplo, 15%, você vendeu o token. Você não pode vender, né? Quando tiver ali, ah, tô ganhando aqui 20%, você ainda não pode vender, né? Porque quando você compra, você perde, quando você vender, você perde também, então você tem que esperar pelo menos 30%, 40% pra você vender. Então você fica ali rezando, orando, apreensivo, tomando o seu tempo pra você rezar pra aquele token, né? Valorizar. Isso se você estiver fazendo day trade, tá? Agora, se você comprou aquele token com a intenção de fazer hold, não, acredito no potencial desse projeto, é bem bacana, é promissor, é um token de blockchain, é um token de exchange, eu acredito no potencial, vou comprar e vou holdar. Vou fazer hold aqui de 30, 40, 50, 80 dias. Pum! Então, comprou com esse objetivo. Ok. Você acredita no potencial daquele token, ok? Então tem aqui, ó, 294 mil dólares de liquidez, tá? O valor é bem bacana, né? Quase um milhão e meio de reais, tá? Aqui eu tô no gráfico de dias, vamos colocar aqui no gráfico aqui de 5 minutos, tá? Então aqui, ó, pump que ele deu, tá? Então, ó, só daqui pra cá, 338% a média, né? Um pouquinho até mais, né? Na verdade, 560%. Pegou aqui, bem aqui na base, ok? Pessoal, é mais ou menos isso daí, tá? Aqui, ó, compras, venda, normal. Não é um token rebase, a gente já olhou, tá? A taxa dele tá bem bacana. É, ah, posso ser que seja um scan? Posso ser que seja um scan, mas se fosse scan, se fosse um scan do Pedro, né? O Pedro teria tirado agora, nesse pump aqui, ó. Teria derretido aqui a liquidez, tchau todo mundo. Pra um token, dá isso daqui, ó, 300 mil dólares e não virar scan, provavelmente o token é sério, tá? O projeto é sério, tá? Isso é só algumas análises, né, que a gente faz, porque se todo token que lançar, toda criptomoeda, a gente também taxar como scan, então a gente não vai comprar nenhuma, né? Porque todo token que sai, alguém vai falar que é scan, né? Ah, saiu agora e tal, é scan, é scan, é scan. A gente não vai comprar nada, né? Quando fala que é scan e prova que é scan, ok. Aí, como é que prova que é scan? Quando tem alguma coisa ali no contrato, né? Fazendo o direcionamento ali da carteira, né? Você comprou, você recebe menos, ou então tem uma taxa alta, tem um arquivo malicioso escondido no código fonte do contrato. Então, isso tudo ajuda um pouco a identificar o scan. Mas sempre falei pra vocês e repito, tá? O scan, na verdade, tá na cabeça do seu ou do projeto. Se ele falar, ah, esse projeto vai virar um scanzão, não tem quem tire da cabeça dele. Pode listar no CoinMatchCap, no CoinGay, colocar em qualquer exchange que ele tá determinado a fazer scan. Então, uma hora vai virar scan. Aqui, aparentemente, não é defendendo, né? Não tô mais no projeto, né? Eu entro muito no projeto pra fazer um day trade. Deixei 10%, né? Que nem eu falo. Quando eu acho que o token é bem promissor, a gente compra aqui, vende, deixa lá uns 10%, porque a gente já tirou o lucro, ok? Pessoal, então, esse daí, sem mais delongas, tá? Então, o token é esse. A taxa aqui é zero, tá? O token acabou de ser listado aqui no CoinMatchCap. 3 centavos de dólar. Partiu de 1 centavo de dólar. E tá aí batendo o topo, ok? Tem um valor aqui bem bacana. Aqui, ó. Promissor aqui. Na liquidez, se um token de início já tem esse valor, aqui, pessoal, provavelmente, os CEO do projeto, depois que ele entrou aqui, eles adicionaram mais liquidez, tá? A gente que tem um pouquinho de experiência, a gente consegue não dar uma certeza, mas identificar mais ou menos isso, tá? Porque é que subiu muito rápido. Então, listou no CoinMatchCap. Eu, se eu sou o dono, tô aqui e vejo, e tenho dinheiro pra colocar liquidez, tô vendo o pessoal comprando, né? Eu mesmo vou entrar como investidor e vou comprar. Pro gráfico subir ainda mais. É isso que aconteceu aqui, tá? Provavelmente é isso que eles fizeram. Eu faria isso, tá? Pessoal, então é isso daí. Sem mais delonga, tá? Um toquezinho, um videozinho aqui curtinho, pra não ficar muito alongado, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho e comente aqui embaixo, tá? Comentário de vocês é bem importante. A gente responde todo mundo, né? E todos os dias aqui, vídeo novo no canal, tá? Esse vídeo a gente tá terminando agora, 5 horas, né? Vai dar aqui 5 horas da tarde, tá? Do dia 9 de fevereiro de 2022, quarta-feira, 4h58, né? 4h59 agora. Esse vídeo vai subir a 19 horas de hoje, ok? Muito obrigado aí. Deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho e fique atento aí às novidades, às dicas aqui do canal que a gente posta aqui todos os dias, ok? Muito obrigado aí e até mais. Fui!